Foi sete e meia da manhã dessa quinta-feira na BR-158, saída para a Coronel Vivida. A moto era conduzida por Nelly Fátima Ortolan, de 49 anos, moradora de São Roque do Chupim. Se deslocava para o trabalho em Pato Branco. E este gol, a motorista era Cristiane da Rosa. A Nelly sofreu ferimentos, foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada a uma casa hospitalar para atendimento médico, com ferimentos leves. Quem ocupava o gol não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para as providências legais. O tráfego ficou interrompido e formou filas nos dois sentidos da rodovia.